Polícia Nacional Timor-Leste, Lihussi, Sefe, Departamento de Investigação Criminal Nacional, Superintendente João Belo, até tem. Polícia Segura Sovém no Inicial NRCs de Aeroporto Internacional Nicolau Lobato. Também lei for d'álam para a Polícia Atual à Atuação, bem-vindo a Desconfia, mas a equipa de segurança e liberta falha Sovém, e a segunda, né, também lei a acto crime. Olá, por ser que por volta de 12 horas, meio-dia, a equipa conjunta identifica o cidadão Timor-Leste Balor, não vê o atributo, apoio para a solidariedade da nação selo-cunha, quando a equipa conjunta repara o movimento cidadão, depois entrega ao departamento de investigação criminal, ou de ralo-identificação para o cidadão, né. Nela os capturação, mais vê ralo-identificação, tuir artigo 52, o único processo penal, não vê foco competência para a Polícia Nacional Timor-Leste, atua ralo-impedimento no identificação para qualquer cidadão, não vê desconfiar, envolver e reactos rumo. Também, por ser cidadão, amelor-meitiam, amelor-meitiam a identificação, depois, por volta, 5 horas, no cidadão, amelor-meitiam a fila. Também, lá, identifica, caractos, não vê o ato de crime, né. Antes, na Polícia Nacional Timor-Leste, ele foi a equipa secreta, mudou com a Polícia, Unidade de Patrulhamento Fronteira, não vê destaca o aeroporto internacional Nicolau Lobato, segundo, a segurança, resolvem ida ao inicial NR6, também desconfiar o atributo expandido na bandeira Papua, para que ele acompanhe a cidadão Papua ida para o aeroporto Atufila para a Indonésia. João Carlos, Giamen.